Você é um cara que quando eu conheci, era um cara muito famoso, o famoso P.A.P., o porta-a-porta. Um cara de rua, é aquele cara que, meu, a gente tá no boteco comendo uma feijoada e você tá trocando ideia com o garçom, trocando ideia com o empresário, independente do que for. Você tem um ponto muito forte, uma fortaleza de quebrar gelo de uma maneira que eu não conheço em ninguém. Você tem um poder de quebrar gelo em reuniões incrível. E foi uma das coisas que você mais me ensinou e a gente já falou sobre isso no bastidor. A meta que eu já bati em uma seguradora que eu passei foi muito por conta de coisas que você me ajudou. Lembro. E ali foi campeão no Brasil e eu lá em cima falei, eu quero chamar o Franklin porque ele foi um cara que me ajudou demais aqui. Mas diante de tudo isso, Fran, desse aprendizado que eu particularmente vi de perto, essa venda presencial. E aí quando você voltou para o mercado de seguro, você voltou no meio da pandemia, no mundo online. Como é que foi? Você tá com quantos anos hoje? 54. 54. 54 anos. Como é que foi para você com 54 anos, que é super jovem, né? Hoje em dia com avanço de medicina, tecnologia, alimentação. Você tá super bem. Como é que foi para você fazer essa transição do mundo presencial, que ainda existe, né? Mas eu tenho certeza que as suas visitas e tudo que você vendeu até agora, desde quando você voltou, eu diria que 90% é muito alto. Foi online. Tá, por aí, por aí. Como é que foi essa transição? O que você faz? Até o que você poder trazer de dicas, insights. O que você fez para mudar? Porque não deve ter sido tão simples, né? Abrir a tela, começar a manjar de Zoom, manjar de Google Meet, manjar de Teams, enfim, todas essas plataformas aí de videoconferência. Como foi isso, cara? Cara, excelente abordagem. Eu vou te dizer o porquê. Eu acho que eu vou poder dividir com os amigos corretores algo que é um muro para eles. Parece que existe uma barreira. Existe um muro aqui. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu pensei isso. André, eu pensei em desistir lá no começo da MAG, quando me abordaram. Ô, mas e aí? Você vai conseguir vender por... Pô, foi uma pergunta que eu meti um muro. E aí eu tive que ter aquele... Falei, meu, como é que eu vou fazer? Então, eu sei que a galera vai rir agora, mas eu vou ter que repetir. Vai lá. Eu sou aquele tiozão do Zap. Segundo a minha sobrinha. Segundo a sua sobrinha, qual é o nome dela? Juliana, Juliana. Segundo a Juliana, sobrinha, você é o tiozão do Zap. Meu tio, tiozão do Zap. Cara, me recorri a eles. Essa molecada é impressionante. Legal, hein? Como eles são. E aí, meus irmãos, são dois TIs, Fábio e Félix. Tá. Agradeço muito. Amo meus irmãos. E aí, os caras se rachavam, velho. Por quê? O que o Fran teve que fazer? De repente, o Fran se depara com o quê? Fechado em casa, por conta da pandemia. Veinho. Aí, quem guelo. Já com um stent aqui em uma das artérias. Já tinha aquela comorbidade. Fiquei com medo de pegar essa porcaria. Falei, meu. Agora ou é agora ou é agora. E, cara, pra mim é surpresa. André. E aí, fica de dica mesmo aos amigos. Foi algo tão maluco que eu não imaginava isso. É. Mas eu tenho uns atributos que você colocou aí que me ajudou. Tá. Eu sempre fui um cara despojado, maluco, brincalhão. Eu entro em rapor com a pessoa muito rápido. Eu falei, meu. Eu não vou mudar nada disso. Então, eu coloquei essa regra pra mim. Eu vou tentar ser o Franklin pelo vídeo. Sabe o que acabou acontecendo, André? É. Eu entrando dentro da casa das pessoas pelo vídeo. E é claro que teve ali uns ajustes. E aí você vai rir agora. É. Não vale rir. Se você chegasse na frente do meu computador e visse o Fran apresentando, como meus sobrinhos, minha filha, minha esposa viu, não tem como você não rir. Eu fiz um monte. Minha letrinha é bonitinha, né? Você sabe que é. Você gosta de um papel que eu sei, né? Você gosta de um papel, né? Tem uma do papel que é 10. Uma chamada que você fez comigo foi 10. André. Eu falei, porra, o que eu vou fazer, cara? Aí, tinha dois amigos nesse treinamento que começavam a me dar, pela Mag, me dar uns insights. Fran, faz umas anotações. Mas como que eu vou fazer? Vou ficar lendo. O cara vai ver que eu tô lendo. Man, colei em volta do computador os papelzinhos pequenininhos, velho. Então eu ficava olhando pra frente e... Pro seu olho não desviar muito da câmera. Exato. Essa foi a estratégia que você usou. Foi, deu certo. Hoje eu já não preciso mais. Tá. Porque hoje eu já fiquei... Você aprende por osmose, por repetição, né? Sim, sim. Treino leva a proteção. André, daqui a pouco eu tava fera, cara. Na décima apresentação, eu falei, caraca, gostei disso aqui. Comecei a me soltar. E aí, o que era indicação pra mim, um outro amigo nosso, Alessandro Paiva. Esse eu tenho que deixar aqui, registrado. Forte abraço, Alê. Forte abraço. Esse cara vira pra mim. Olha aí, é Santos? Onde que ele... Não, Alê é Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, verdade. Santos é outro, verdade. Tinha, tinha, tinha. Gente bonita. Aí o Alê vira pra mim e fala assim, ô, Fran, pô, que legal. Ele me viu. É. Naquelas coisas que a gente fez lá, que você fez aquela primeira apresentação comigo no YouTube. Cara, que legal. Fiquei feliz que você voltou pro mercado. Fran, eu vou te testar. Apresenta isso pra mim. Eu quero ver como é que você tá. Faz eu relembrar lá de trás. Porque ele foi em Porto e MetLife comigo. Sim, sim, sim. Ele foi em MetLife e Porto. Ele no Rio e em São Paulo. Cara, esse cara me deu a deixa que eu precisava. Então eu já tava fera no vídeo. Tá. Por conta daqueles detalhinhos de anotar ali na telinha e tal. Ele falou, você não vai usar mais... Aí fiz a apresentação pra ele. Hoje ele tá na Mafri. Tá. Ele tem o seguro da Mafri. Ele tem o seguro da MetLife que nós tínhamos lá de trás. Caramba. Fran, eu quero adequar a minha pólice. E eu gostei tanto da sua apresentação. Põe o DG aí pra mim. Eu desacreditei. Eu fiz um negócio. Ele fechou. Ele fechou. Ele pediu pra você fazer na Amizade. Apresenta aí pra mim. Pra ver como é que tá. Pra ele me dar um feedback. Pra dar um feedback. Que aliás é uma boa estratégia, inclusive, né? Fazer isso com os amigos. Apresenta. Exato. Pra quem vai te falar a verdade. Exato. E no final ele gostou tanto que ele fechou o DG. Você acredita? Aí eu fiquei impressionado. Fran, não sabia que você tava nesse nível. Que legal. Só tem um detalhe aí. Tu vai... Aquela coisa de carioca, né? Esqueci o isqueiro na escadaria da léia. Aí ele fala assim. Tu vai apagar uma coisa. Pega um caderno aí. Caramba, Alê. Pega um caderno aí. Tu vai mudar esse detalhe agora. Tu não vai pedir mais indicação. Tu vai pedir recomendação. E assim, assim, assim. Caramba, Alê. Gostei. Velho. Ali eu dei uma deslanchada. Eu cheguei a vender trinta... Eu cheguei a proteger trinta famílias num mês. Que é um número... Você sabe que é legal. Sim. Existe uma média ali de quinze... Dezoito. Trinta no mês. Trinta. É uma pólito por dia. Mais ou menos por aí. O duro é você continuar. Porque aí... Consistência é o segredo. É, consistência é complicada, André. Eu tô apanhando um pouquinho. Eu tô apanhando um pouquinho. Eu tô apanhando um pouquinho. Eu tô apanhando um pouquinho.